Gente, vamos fazendo aqui o evento sazonal? O que tem no Super 7 aqui? Ah, a Ferrari 250 GTO, vale a pena não. Olha só, gente, a gente vai fazer o evento sazonal de verão. 50% nós pegamos o Honda Civic e eu vou querer pegar aquela KTM ali, porque eu não peguei ela. Vamos começar aqui pelos mais fáceis, mas antes, vamos ver aqui a loja do Forza Tom. O que nós temos aqui? Opa, Jesco. Jesco é bom. Esse carro aqui é um carro ok, tá? Tem gente que consegue ganhar corridas com ele. Tá baratinho, né? Olha o Jesco aqui, Zé. Muito bom. Vamos fazer esse aqui, porque é o mais fácil. Tire uma foto do novo Mustang 2020, que quem não tem se lascou, né? Porque esse carro aqui, ou ele tá no leilão... Não, só tem ele no leilão, né? E quem não tem ele se lascou. Tire uma foto dele, vamos tirar aqui logo. Eu já tô com ele aqui, ó. É esse aqui, viu, gente? Quem não tem é só no leilão. Pronto, já conseguimos aqui o primeiro. Vamos fazer esse aqui agora, que é um evento de exibição. É aquele contra as motos, vamos lá. Vamos entrar aqui. Ah, senão não termina isso aqui hoje não, Chicão. Nas corridas a gente coloca no Invicto. Vamos lá. Gente, hoje os caras comentando assim lá no vídeo. Ah, o desempenho do Xbox, o ano, o kkkkk, o desempenho do Xbox, o ano, é a mesma coisa desses novos consoles? Nem compensa? Meu Deus, que porcaria. Mano, olha os comentários que os caras deixam, né? O cara, tipo assim, ele acha que... O cara faz um comentário desse, ele acha o quê? Que a gente vai ficar bravo? Porque, mano, um Zé Ruela, que fez um curso de computação básico, ele sabe que a diferença de memória, de GPU, é absurda de um pra outro. Nossa, velho, pelo amor de Deus. Aí o outro, nossa, o Xbox Série S, ele veio pra capar esse jogo, pelo amor de Deus. A diferença é que um console vai rodar a 4K e outro a... Vai rodar em Full HD, velho. Meu Deus. Meu Deus. É os haters, né? Os caras dos Playstation. Galera do Playstation fica brava, né? Cara, pra mim tá ótimo. Meu monitor é Full HD. Pra que que eu vou comprar o Série X, aí? Meu monitor é Full HD. Não preciso, Siri. Ei, motoqueiro. Vai. Presta atenção. Quase que eu bato no Uber. Uber não, é iFood. Evento concluído. Esse aqui não dá nada, né? Vamos ver qual é o próximo aqui. Vamos fazer aqui essa placa de perigo. Mano, eu tenho que comprar o Series S o mais rápido possível, que o computador tá morrendo. Tá morrendo. Principalmente no menu. Placa de vídeo, né? A placa de vídeo tá morrendo. Oi. Pera aí, só um minuto. Agora vai, hein? 296. Gente, esse aqui é o Toyota Baja. A tonagem do Toyota Baja versão normal está compartilhada. É só começar lá de cima e vir correndo. Tem que pegar o posicionamento certo, mano. E confia que vai dar certo. Agora a gente vai fazer aqui... Vamos fazer o radar de velocidade. Tem que passar aqui a 362. Nós vamos de Rimac. Vamos lá. Aí vocês vão ter que ficar durante a semana aí pesquisando se o carro aparece no leilão. O Ford Mustang pra tirar foto. Esse aqui é o Rimac. Ele tá no backstage, tá? Ele tá no leilão também. É um carro que... Ele não tá tão valorizado. Já foi muito valorizado esse carro. Vamos ver qual o próximo aqui, Zé. Aqui, ó. Uma área de velocidade. Tem que passar aqui com a média de 241. Eu não gosto quando o jogo ficar à noite. Vamos lá. É 241, né? Gente, esse aqui é o Bec Mono. Turnagem tá compartilhada, tá? FRF Muka. A minha Gamertag. Deixa eu ver qual é o próximo aqui agora. Agora são as corridas, né? Vamos fazer essa corrida aqui pra pegar o Civic 2004. Esse carro é bom no Fosso Motor Sport, mano. Vamos entrar aqui, gente. Ó, tem que fazer as três corridas, tá? Galera, vamos de Escort. Mas eu tenho esse... O Pulsa, tá? Pra quem já tem experiência no jogo. Tem um Pulsa aí que é excelente. Tem esse... O Escortzinho, né? Eu vou de Escort. Vamos lá, vamos lá. Eu achei engraçado demais o menino falando... Ah, Xbox. É... KKKKK. Esses consoles, ele não mudou nada. É... Tudo igual a Xbox One. Nossa. O cara nunca deve ter jogado no Xbox One, né, velho? Pra ver a diferença do One pro Siri. Falando que o Xbox One é melhor que o Series X, Series S. É a mesma coisa de virar... Aí você vira e fala pro cara... Ah, o PlayStation... O PlayStation 4 é a mesma coisa que o novo PlayStation. Aí o cara deve virar um capiruto, né? Deve ficar bravo pra caramba se falar isso. Ele... O pessoal acha assim... Ah, o Lucas joga só o Forza é porque ele é fanboy de Xbox. Não, filho. Porque o melhor jogo de corrida que tem atualmente é o Forza. É só isso. E eu gosto de jogo de corrida. E também porque meu PC é único jogo que roda também, né? É incrível o tanto que o Forza é bem otimizado, velho. Porque outros PCs aí... Outros jogos que... Eu tentei Need for Speed Heat. O que que o Need for Speed Heat tem de melhor comparado com o Forza Horizon? É... Olhando em questão de gráfico, de jogabilidade assim... Pra ser tão pesado, né? O Forza mesmo, você tem uma... Você tem uma quantidade de filtro pra você mexer. É... Tira sombra, tira isso, tira aquilo. Fala, Bruno, beleza? Você remove tanta coisa no Forza. Você vai lá no Need for Speed e você... Mexe umas coisas lá. Você coloca num avançado. Não chega nem perto das opções de customização que tem aqui no Forza. Até o... O grid não roda bem na Miss 5KPI. É loucura. Aí vem outro lá. Ah, não sei o que. Esse jogo aí é a mesma coisa do Forza Horizon 4. Ah, então você não precisa comprar ele, então, velho. Se é a mesma coisa, você não precisa nem se preocupar. Continua jogando o Forza Horizon 4, então. Muquinha, você tem alguma tunagem da Lamborghini e Mucelago? Lamborghini? A Mucelago eu não fiz ainda, não. Não é... Ah, mano, não é a mesma coisa, cara. O cenário mudou, a jogabilidade dos carros está diferente. Os eventos vão ser diferentes, as corridas vão ser diferentes. Mudou o local. A proposta é a mesma. É um jogo de corrida. Você quer o quê? Sair do carro e sair atirando nos outros? É um jogo de corrida, pô. Você quer o quê mais? É mais louco ainda os caras que foram para o Horizon com um jogo de simulação. Ah, eu prefiro a Seto Corsa. Evento concluído. Oh, ganhamos o Rondinha. Vamos ver aqui o próximo aqui, qual que é. Agora vamos fazer esse evento aqui para a gente pegar o Fusca de Rally, que não prestou para nada. Aqui, ah, classe S pelo menos. Nossa, velho. Bora entrar nesse evento aqui. Gente, eu vou com esse RS200 Evolution, tá? Mas para quem tem o Runge RS200, pode ir com ele. Eu vou com ele, mas para quem não tem o Runge RS200, tem a versão normal aqui para você, tá? Mbappé, eu estava assistindo o sorteio da Champions League hoje. Só tem grupo da Morte, PSG e Manchester City no mesmo grupo. E Bayern de Munique e Barcelona no mesmo também. Lembrando dos 8x2kkkkkk. Corrida de Cross na chuva é maldade. Olha isso, olha isso. Corrida de Cross na chuva é maldade. Bora, bora, bora. Sai daí, sai daí. É terra de ninguém. Bora, 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 bora. Não é possível, não é possível. Bora, agora vai. Tá maluco? É para ganhar o que mesmo isso aqui? Deixa eu ver. É para ganhar esse Fusca aqui. Qual o próximo aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Agora a corrida da BMW, vamos lá. Classe S1, finalmente. Vamos entrar aqui nesse evento. Ah, vamos lá. Deixa eu favoritar aqui. Tem, ó, Audi, VM para vocês aqui. Autonagem tudo compartilhada aí. Tem a Mercedes-Benz P.O. Tem Ferrari? Tem não. Tem Porsche, né? Porsche maravilhoso. Todo mundo gosta de Porsche. Cara, eu recomendo aqui. É corrida na chuva, né? É, véi. Eu acho que todos aqui vão andar bem nessas condições, né? Eu vou de BM, velho. Ou eu vou de Porsche. Eu vou de Porsche. Hum, vamos lá. O pessoal estava comentando. Ah, o se fosse a Horizon 5 no Xbox One vai ser capado de mim. Na verdade, Mokina, você tem que instalar o MS Afterburner para saber o que dá dando gargalo no PC. Caso precise, vai no grupo de Telegram que alguém te auxilia para saber quais informações você coloca na tela. Para você ficar de olho. Ah, eu vou fazer isso para me saber o que está dando gargalo, né? Ah, eu vou fazer isso. Durante a live eu vou deixar rodando esse não sei o que Afterburner aí para a gente ver o desempenho do computador jogando Forza Horizon. O que vocês acham que está dando gargalo? Eu acho que é a placa de vídeo, óbvio, né? Eu acho que é a placa de vídeo minha, que é uma 1050. O meu processador é uma AMD 3600. Vai, tem 16GB de memória. Tem 16GB de memória. DDR4. 2600 GHz. Ai, não sei o que é não, velho. Na hora do menu do Horizon, o meu jogo fica travando às vezes. É bem na hora do menu, velho. Vamos lá. A virtualização do meu processador deve estar ativada já. Eu acho. Muka, é maldade zoar um amigo gago dizendo que ele só é gago porque a mãe dele usava um negócio que vibra enquanto estava grávida dele. Que horror, menino. Isso aí não tem nada a ver. Tu vai para aquele lugar por causa dessa piada aí que você falou. Ó, evento concluído. É, ganhamos a BMW. Agora falta fazer isso aqui, ó. Tem uns caras que falam, Muka, eu fiz tudo, mas só deu 45%. Eu falo, cara, você fez o Rivais Mensais e o Arranqueada? Não. Então você não fez tudo. Vamos entrar aqui no Rivais Mensais? Vamos lá, entrar aqui nessa corridinha. Vamos lá. Tem que dar uma volta aqui, gente, sem bater em nada. Não pode bater na parede, não pode bater em nada aqui, tá? Nossa, olha o som dele original. O som dele original é top, hein? Aqui a gente é obrigado a colocar V12 do Forza, né? Nossa, gostei, cara. Quase que eu bato. Muito top o som dele. Pronto. Beleza? Vamos fazer aqui o próximo, que é a ranqueada, né? A gente tem que entrar aqui para fazer a ranqueada, tá? A aventura classificada. Eu gosto de fazer solo, porque eu não gosto de jogar em equipe. Aí é só esperar corridas aleatórias. Para alguns aí pode cair cross, corrida de velocidade, blá, blá, blá. Bora, bora. Falando. Ah, não, velho. Tem que subir lá em cima. Ah, não. Beleza. Nossa, se tivesse que subir ali, o check era perdido. Ó, ó. Eu não gosto disso, cara. Eu não gosto disso. Ó, os cara tá vindo aí, Doug. Foi mal, irmão. Cara, alguém é bom na cross, hein? Ah, pelo amor de Deus. Agora, vai, já. Agora, vai, já. Essa ultrapassagem no final foi bonita, né? Qual que é o próximo aqui, gente? Terminamos a ranqueada. Deixa eu ver. Ah, agora é o Forza Tom, né? Adquire pilote um TVR Sagaris 2005. Sagaris 2005. Já tem aqui, ó. Tem que ser o normal, tá, gente? Não pode ser a edição Forza, não. Gente, adquirimos aqui o nosso TVR Sagaris. Tonagem tá compartilhada, tá? Vamos ver o próximo aqui. Solte os mais de 400 cavalos do seu TVR Sagaris para chegar à sua velocidade máxima de 185 milhas por hora. Gente, quanto que é 185 milhas por hora? Não sei. É 298 quilômetros. Não é possível que essa tonagem aqui não dá 298. Vamos ver se ela consegue. 298 quilômetros por hora, né? Meu, o que foi? 298. Ah! Conseguimos. Tá com V10 aqui, hein? Qual que é o próximo aqui, gente? Ganhe 15 habilidades linha de agulha. Linha na agulha com o seu TVR. Ah, é aquele negócio lá mesmo onde a gente está. Aqui, ó. Ali deu. Ali deu. Não deu, não? Deu. Ó. Peguei uma. Aqui, 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 ó. Aê, passei entre dois carros. Tem que fazer isso aqui, gente. Tem que passar entre dois carros na casa dos 280 quilômetros por hora para cima. Abaixo disso não vai valer. Tem que estar um carro do lado do outro. Não precisa estar do lado, não. Mas você tem que passar entre eles. Agora é o que, gente? Vence um evento da série de corrida de estrada em Golias. Beleza, uma série só. Golias. É só a gente vir aqui, ó. Centro Criativo. Entra nesse aqui. A gente vai em alta. O que tem em alta hoje, tá vendo que é esse carro aqui? Aqui tem 0,6 quilômetros. Só isso. Vamos lá, vamos lá. Tá vendo que aqui é a Golias. Aqui é só a linha de chegada mesmo. É só seguir reto aqui, ó. Seguir reto. Deixa os caras se matar lá, ó. E, ó. Terminamos Golias. Pronto. Deu certo, deu certo. Concluímos 80%. Foi bem fácil, né? Ganhamos a KTM. O Biel tem... O X1 Biel com 2 E tem a tonagem dessa KTM, gente. Ele gosta de correr na classe S2 com ela. Depois eu vou dar uma olhada nesse carro. Pegamos o Rondinha. Loja do Forza Tom aqui tá compensando pegar o Koenig Zeg. Show de bola. Esse carrinho aqui também é um carrinho legal. Deixa eu ver o que a gente tem de novidade aqui no backstage. Vamos ver aqui o que tem no backstage. Ó, eu gosto desse carro. Já ganhei várias corridas com esse carro, mano. Eu vou votar nele. Eu gosto dele. Achei ele bonito pra caramba. Depois eu vou fazer um vídeo dos carros que compensa pegar aqui, tá? Eu acho que já tá na hora de fazer, né? Uma atualização. Show de bola. A gente terminamos aqui. Todas as tunais estão compartilhadas. Não esqueçam de deixar o gostei.